Olá, meninos e meninas! Tudo bem? Boa quarta-feira pra vocês, meus amores! Então, hoje eu tô vindo aqui, tá? Com esse lacinho aqui. Gente, aprendi no canal da Iris Lima, tá? Aí, como eu tenho essa fita aqui, lançamento da Sinembu, eu falei, gente, talvez esse laço fique legal com essa fita aqui. Lembrando que são várias cores, tá? Depois, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar onde você pode tá adquirindo essas peças lindas, essas fitas maravilhosas, tá? Trabalhei com essa daqui, né? Que ela é bem diferente, tá? Tem várias cores, tem preto, vermelho, tem azul também, a azul é maravilhosa, tá? Então, e tenho também, esse lançamento também, ele é lindo, ele é perfeito, tá? Tem outras cores também, tá? Então, eu fiz, no caso, o mesmo modelo, porém com fita diferente, que eu achei super interessante, tá? No decorrer do vídeo, eu vou falando pra vocês algumas coisinhas que eu prestei atenção, tá? Na hora de tá fazendo esse laço, tá? Mas ele fica muito fofo, nem botei minha etiqueta ainda, mas vou colocar com certeza, tá? Ele funciona muito bem com spray de cabelo, ok? Então, vamos começar. Eu vou tá trabalhando hoje com esta daqui, né? A mesma linha desta, tá? Que tem outras cores também, que vocês vão ficar loucas. Isso aqui é um verde, verde e água, com rosinha, tá? Então, é maravilhosa, tá? É fita número nove, tá, gente? Então, vamos tá precisando de dois pedaços. Deixa eu pegar aqui, ó, dois pedaços aqui, ó. Só vou puxar aqui, porque não dá pra vocês verem. Dois pedaços de cinquenta e cinco centímetros, ok? Dois de cinquenta e cinco centímetros, que você vai tá gastando, tá bom? Então, o que eu fizer com esta, você vai fazer com essa daqui também. Ó, vou dobrar a fita ao meio, lembrando que eu já assinei. Esse aqui é só pro vídeo não ficar demorado, tá? Porque meus vídeos estão demorados. Vou marcar no meio. Deixa eu ver se eu marquei realmente, calma aí. Tem que olhar aqui. Dois pedaços de cinquenta e cinco, tá? Eu tentei diminuir o máximo que eu pude. O da Iris é sessenta e dois, se eu não me engano, tá bom? Então, eu botei pra cinquenta e cinco. Fazendo essa marcação aqui, tá? Vocês vão tirar três centímetros de cada lado. A gente vem aqui. Tirar não, marcar, né, no caso, três centímetros. A gente vem com essa marcação aqui, ó. Tem que botar direitinho, hein? Às vezes eu boto torto, aí depois eu vou lá em direito. Ah, mas esse alfinete aqui tá torto também, né, gente? Tá ótimo. Deu pra entender? Pra quem sabe, li um pinga é letra. Aqui, ó. Mais três centímetros de marcação. Lembrando que hoje eu tô toda, toda assim, toda trabalhando no alfinete branco, né? Alfinete branco da sorte, tá? Então, vocês podem trabalhar com alfinete branco também. Tá vendo? Tá vendo, ó? Três centímetros de cada lado. Agora, as pontas, nós vamos tá tirando onze centímetros. Gente, eu fiz uma adaptação, entendeu? Da maneira que eu achei que pra mim funcionou, tá? Até pra gente também não gastar muito, muita fita, tá? Aqui, ó. Onze centímetros, aqui. Já, já, acho que tá torto. Ah, todo mundo tem alguma coisa torta. Ó, onze centímetros aqui. Puxando pra cá, porque a minha lente não dá pra pegar. Mais onze centímetros aqui. Vou puxar direitinho. Pronto. Onze centímetros. Tudo na mesma posição, tá? Ah, e depois eu vou lá no vídeo dela, vou ver o nome desse laço aqui, porque eu esqueci. Tá? Tava vendo lá, entendeu? Então, lembrando, onze centímetros cada ponta, dobrou ao meio, três centímetros cada lado, tá? O que eu fiz com essa, eu vou fazer com essa aqui também. Pronto. Já foi feito. Lindo, belo e maravilhoso, tá? Agora, vamos pegar essa fita aqui. Eu viro o alfinete pra cima, porque... Ah, porque tem que ser virado mesmo, entendeu? Porque é assim que eu trabalho. Então, eu vou jogar aqui pra trás. E vou puxar esse alfinete aqui pra frente, vou deixar, ó, dou uma amassadinha aqui, ó, com a mão. Lembrando que essa fita, ela lembra tecido, tá? Então, eu já gostei por aí, porque é diferente, né? Ó, pego aqui pra segurar e não sair do lugar. Mesmo processo eu vou fazer com essa, jogo aqui pra trás, tá? Ah, Janaína, eu já vi um vídeo teu parecido com esse. Sim, parecido, porém, não é igual. Ó, pego aqui, tá vendo? Deixei bem juntinho. E vou jogar aqui. Segurar pra não coisar, né? Então, é o mesmo processo dessa, eu vou fazer com esta aqui. Pronto, tá? Tá a mesma coisinha aqui, tá? Mesma coisinha aqui. Então, vamos fazer o seguinte agora? Aí, eu tô tentando lembrar. É mole, não, eu sou ótima em relação a lembrar as coisas. Eu sou maravilhosa, né? Vamos lá? Vamos virar a peça assim, tá? Amiga, é normal, tá? Eu só tô trabalhando no esquecimento, tá bom? Tudo que eu fizer com essa, tá? Em off, eu vou fazer com essa. Agora, você vai pegar aqui. Deixa eu endireitei esse alfinete aqui que tá me dando ranço. Né? Que a gente, às vezes, é toda trabalhada no ranço, tá? Então, botamos essa parte lisa pra cima. Daqui, aqui, aqui, tá? Prez muita atenção no fechamento. Gente, eu vou lembrar. Eu vou fechar tudo de um lado só, tá? Nada de esquerda, direita, nada de esquerda, direita, não. Ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó, o alfinete, tá? Eu tô tentando lembrar. Ó, pegou o alfinete, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai virar a fita, tá vendo? Ela dá uma virada. Mesmo tempo que você fala assim, ah, eu vou trabalhar com essa parte lisa. Mentira. Você vai trabalhar, na verdade, com essa parte aqui, tá? Olha só. Pegou o alfinete aqui, amiga. Vocês vão pegar, ó, tá vendo? Tá pra baixo. Vocês vão dar essa virada aqui, né? E vai dar o quê? Um cruzamento aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar. Um cruzamento, o quê? Desses alfinetes aqui. Deixa eu chegar ali mais pra cá. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Isso que vocês têm que fazer. Mais uma vez, pra vocês não se enrolarem, ok? Vamos lá. Ele tá assim. Você vai pegar o alfinete assim, vai virar a sua mão e vai fazer esse encaixe aqui. Gente, esse laço aqui, a Iris ensinou, acho que já tem um ano. Mas, como eu quero mostrar a fita, demonstrar pra vocês o tipo de laço que vocês podem tá fazendo com a fita, então, pra mim, foi ótimo. Vocês estão vendo aqui, ó. Dei aquele cruzamento perfeito, né? Essa parte que fica de baixo, eu jogo para cima, ou jogo pra baixo aqui. Ó. Olha onde ela vem, tá? E essa parte que ficou, eu venho e jogo pra cá também, ó. Sempre segurando pra aqui, ó. Aqui, ó. Ela vem seguindo, tá? Ela vem seguindo. É tipo o ex-marido, né? Quando tu separa, ele vai seguindo. Então, é a mesma coisa a fita, tá? Aqui, nesse meio aqui, a gente presta atenção. Vou pegar esse alfinete aqui, que já não vai me servir mesmo pra mais nada. Ó, bota aqui. E vai, deixa eu botar no meio. Calma, ixi. Calma aí. Só pra segurar mesmo, tá, gente? Ó. Ele vai fazer isso, e esse alfinete aqui, de nada mais vai me adiantar. Então, eu vou ter essa parte aqui, que eu vou deixar desta forma. Aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa com esse. Ó. Aqui está prontinho, tá? Do jeito que deixei essa, deixei essa. Tá? Agora nós vamos pegar essa parte aqui. Tanto faz, uma ou outra, tá? Vou virar deste lado aqui. Tá? Então, aí você já vê que a parte de mesa realmente vem pra você. Essa parte de zinha aqui, os alfinetes também, tem que ficar pra cima, tá? Eu só vou chegar o alfinete aqui, nesse meio aqui, tá? Tem que prestar bastante atenção, né? Pra quê? Porque vai costurar, amiga. Vai costurar mesmo. E é o tecido. Se você fizer com a fita de gurmurão, você vai ver uma diferença, tá? Não vai ficar tão grosso quanto essa fita aqui. Porém, eu gostei muito dessa, de trabalhar com essa fita aqui. Eu aqui, eu vou, sem brincadeira, não vou trabalhar com alfinete, tá? Eu prefiro tá jogando esse bico de pato aqui pra me auxiliar. Aí, o fechamento também é um pouco diferente, tá? Mas, que deu certo. Que é assim, quando dá certo, a gente pega e faz, né? Bom, essa parte é a parte da frente. Essa parte é a parte de trás. Vocês estão vendo que o laço, a fita estão cruzadas, tá? Então, olha aqui. Aqui, você já consegue ver. Você vai pegar essa parte aqui de cima, tá? Você vai pegar esta ponta daqui. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, essa ponta aqui. Você vai jogar aqui. Então, o que que eu faço? Seguro aqui, né? Pego essa ponta, olha aqui. Pego essa ponta aqui, ó. Jogo aqui. Às vezes, eu até faço um cruzado, tá? Mas, eu vou colocar ela bem aqui, tá bom? Aí, agora sim. Agora, eu venho com esse treco aqui, só pra segurar mesmo. Só pra não sair do lugar, tá bom? Que depois eu vou tirando tudo. Bom, a minha forma de costurar vai ser essa daqui. Eu vou juntar essas duas pecinhas aqui. Então, vamos lá. Na contagem, tomara que eu acerte, tá? Eu vou começar, eu vou tentar costurar em cima dessa, desse pontilhado aqui, entendeu? Porque na hora de eu fechar, pra não aparecer, ó. Um, dois, três. Vem puxando, três. Aí, ó, tirei. Vou tirar esse alfinete também, gente. O alfinete tá difícil de tirar, que eu joguei ele lá pra dentro. Pera aí. Calma aí. Sai. Isso. Deixa eu endireitar aqui, ó. Ó, tá vendo? Se sair do foco, você volta pelo aqui. Vamos lá. Três, né? É, três. Deixa eu endireitar. Três. Ó, não pode, tem que, eu vou em cima do pontilhar. Três, quatro. Ó, agora sim. Agora eu vou pegar aqui, ó, cinco. Ó, tenho que pegar essas pontinhas aqui, ó. Cinco. Cinco. Pronto. Aí, você vai falar, já não é meu outro lado. Vou pegar aqui, amiga, ó. Pego aqui, ó, essa parte aqui. E vou jogar ela assim. O bom desse laço é que ele já vem com a base. A gente não precisa fazer a base, né? Então, eu venho aqui, ó. Jogo aqui também, né? Lembrava que a gente parou o quê? No cinco, né? Isso. No cinco, Janaína. Vou botar bem juntinho. E vou chegar essa parte aqui, que já deu aquela coisada assim. Ah, vou te irritar, vou chegar pro canto, ó. Joga ele pra cá também, tá? Cinco. Vamos lá. Cinco, ó. Seis. Tá vendo? Eu tô pegando no pontilhado, tá? Com a gorgura normal, você não precisa fazer isso não, tá? Cinco, seis. Agora, em direita aqui, ó. Cinco, seis. Tiro aqui. Sete. Oito. Oito. Ih, minha barriga tá arrancando oito. 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 E dez. Pronto. São dez pontos do meu telefone. Tô com, esqueci de botar no modo avião. Mas quando eu tô gravando vídeo, eu não gosto de pegar. Eu tenho que desligar tudo. Ó, sobrou essa ponta que não me interessa. Dez pontinhos aqui, tá? Eu sempre esqueço esse alfinete aqui, meu Deus do céu. Então, fazendo isso, gente. Agora, vocês vão ver um pouquinho de dificuldade de tá, né, puxando isso aqui, porque vai ficar grosso, porque isso aqui é tecido, tá? Mas aí, vocês vão lá, apertam, dão o teu jeito, tá? Essa linha aqui que eu tô usando nem é linha de pipa, ok? Mas eu vou trabalhar com ela assim mesmo. Ó, vou dar o meu arremate, mas eu tenho que deixar bem durinho esse negócio. Aí, se eu achar que tá frouxo, entendeu? Eu pego e vou tentar entrar novamente com ela aqui, ó. Mas aí, eu tenho que sair no lugar certo. Não vai sair no lugar errado, não. Pera aí, vamos ver onde é que ela vai sair. Ah, tá ótimo aqui. Pronto. Ó. Eu quero deixar ela bem presa, tá? Então, lembrando, são dez pontos, tá? A mesma, o mesmo processo que eu fiz com essa, eu vou fazer com outra aqui em offline, né? Esse negócio de offline, amiga, dá pra fazer uma porrada de coisa, tá? Então, bom, eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar. Bom, gente, maravilhoso, porque você não precisa, entendeu? Estar fazendo a base, que é a coisa mais fácil que isso, não existe, né? Então, meu amor, nem sei quem inventou, sei que eu peguei lá daí, tá? Então, mesmo processo desse, eu vou fazer com este aqui. Prontinho, temos as duas peças feitinhas, tá? Agora, nós precisamos o quê? Colar. Bom, tô vendo aqui uns trecos pra... Ih, gente, será que eu tô cortando a água, hein? Não, ó. Tô tirando aqui, se tiver alguma coisa altinha, vocês vão lá e tiram, tá? Pronto. Agora, vamos o quê? Colar, óbvio. Vamos tacar cola quente, tá? E deixar, é... Deixar secar, tá? Eu vou juntar uma peça na outra e já volto. Gata colada já está, tá bom? Aqui, ó, bem direitinho, né? Essa parte do meio. A traseira dele fica assim, vamos esconder a traseira dele, gente. Que coisa feia. Brincadeira, vou deixar ele aqui, pra quê? Pra eu tá botando o meu bico de pato, que já está forrado, tá? Eu não taco cola aqui em cima, não, tá? Quando é esse bico de pato aqui, né? Estranho. Eu taco cola aqui, certo? Então, como ele não tem lado, eu jogo o bico de pato mais pro meu lado direito, tá? Do que pro meu lado esquerdo. Por que isso, Janaína? Porque na hora que a mamãe for apertar aqui, ela não precisa apertar o laço, aí quer dizer, não vai amassar, tá? Dá essa dica pra tua cliente, amiga, de vez em quando ela precisa, de vez em quando ela tá surtada com o marido dela, entendeu? Tá cheio de criança pra tomar conta, tá dando aula online, entendeu? Então, ela precisa de um apoio psicológico, de vez em quando a artesan aqui do outro lado, tá bom? Então, vamos lá, ok, ó, olha minhas fitas, gente, eu sou muito bagunceira em relação à fita número dois, tá? Vou tá pegando, assim, uma combinação, que eu acho que combine, né? Lembrando que isso daqui é fita de gorurão, porque eles não fizeram essa linha aqui número dois. Então, quem não tem cão, caça com gato, tá? Vou fazer só aquela voltinha que todo mundo já sabe, tá? E já volto. Pronto, já fiz, já fechei, ó, bonitinho. Tá, agora, logicamente, a gente vai tacar o quê? SBP, mentira, a gente vai tacar aspa, aspa, spray de cabelo, tá? Porque ele vai funcionar bem direitinho pra esse laço, pra ele ficar bem armadinho, bem durinho. Duro que nem teu marido. Duro que nem um coco que ele tá, né, amiga? Aí tu tem que fazer laço pra pegar e dar uma moral dentro de casa. Então, começa a arrumação do laço, né? Porque ele não se arruma sozinha. Outra coisa, laço não tem vontade própria, não, tá? Se ele começar a te sacanar, você vai lá e sacaneia ele, arruma ele, tá? Então, ele vai ficar assim. Bom, nesse aqui, eu taquei, né, a manta, micro-manta, micro-manta, tá? Porque, às vezes, muitas meninas, gente, não tem um aplique que eu vá colocar aqui. Então, às vezes, eu prefiro dar a opção de tacar um aplique, que, às vezes, é até uma sobra, né? Uma sobra de... Quando você vai cortar, sobra um pouquinho, que tá dando pra colocar no laço. Gente, é uma maravilha, que eu gostei, que ele já vem com a base. Olha isso. Tá? Vai soltando lá. Ah, ainda tem isso, gente. Tem que soltar, que, às vezes, a costura vai prendendo. Entendeu? Então, você tem que soltar, às vezes, o laço. A fita, no caso, né? Então, ele vai ficar assim, ele fica muito fofinho, tá? Eu gostei de trabalhar com as duas fitas, então, eu vou, tô com esse aplique aqui. Gente, na descrição do meu vídeo, eu vou deixar aonde consegue as fitas, tá? E o aplique também, tá? É só vocês darem uma olhada lá. E vou deixar também um recadinho pra vocês estarem ganhando 5% de desconto, tá? Na compra. Esse daqui, gente, é só pra amostra. Ah, vocês acham que eu vou gastar meu aplique. Brincadeira, né, gente? Aqui, ó. Eu tenho mania de tá usando esses apliques assim, tá? De tá furando ele. Pra ele pegar e dar uma aderência. Eu posso tá colando com o Tecbond também, tá? Mas a minha intenção é tirar ele depois e botar a manta de strass. Pra economizar no aplique. Ô, pena. Ó dó, ó vida. Mas eu achei que combinou. Por causa da cor, segura direitinho. Pronto. Deixa secar. Se você achar necessidade de estar tacando mais um pouquinho de spray de cabelo nele, você pode estar tacando sem problema nenhum, tá? Aqui está. Não sei o nome do laço, vou ver agora. Tá bom? Quer mais abertinho que nem esse? Ai, só ir arrumando, tá? Aí você bota do jeito que você quiser, tá? Gente, depois eu volto com mais dicas pra vocês, tá bom? Gostei muito dessa fita daqui. É lançamento, meus amores. Maravilhosa também. Vou tentar fazer outros laços, né? Assim, um estilo diferente, porém usando essa fita aqui que eu nem sei o nome dela. Mas tudo bem, tá? Vou deixar aqui na descrição o nome do vídeo, o nome do laço, lógico, pra vocês estarem vendo, tá? Um grande...